Bom dia, queridos alunos. A nossa história de hoje do Mágico de Oz vai continuar da onde a gente parou. Vocês lembram, então, que eles chegaram, os viajantes chegaram perto de uma fenda muito grande, que não tinha ponte, não dava pra descer, um penhasco, né? E que foi o leão que os ajudou a prosseguir a viagem, levando todos eles nas costas. Primeiro o espantalho, porque se ele caísse não iria machucar, depois adora o tio Totó e, por fim, um homem de lado, certo? E a gente aprendeu uma coisa muito legal sobre os felinos, né? Porque o leão é da mesma família dos gatos, os felinos, eles não precisam correr pra dar impulso, né? E saltar. Eles ficam agachadinhos assim e aí, de repente, conseguem dar o salto. Isso é muito interessante, né? Então a gente parou naquela parte que falava assim, e ofegava como um cachorro grande, depois que corre muito. Ele precisou descansar, pausar e descansar, porque ficou muito cansado com aqueles grandes saltos, né? Continuando, descobriram que daquele lado da floresta, daquele lado a floresta era muito cerrada, sabe? Muito fechada e tinha um ar sombrio e sinistro. Depois que o leão acabou de descansar, seguiram a viagem pela estrada de tijolos amarelos, pensando cada um consigo mesmo se conseguiriam mesmo chegar ao final daquela floresta. Se voltariam a ver a luz do sol e pior ainda. Logo ouviram uns estranhos sons que vinham das profundezas da floresta. E o leão sussurrou para eles que naquela área viviam os cálidas. O que são cálidas? Perguntou a menina. São criaturas monstruosas, com corpos que parecem de urso e cabeças que parecem de tigre, respondeu o leão. Suas garras são tão compridas e afiadas que conseguiriam me cortar ao meio com a mesma facilidade que eu teria para matar o totó. Tenho um medo tremendo dos cálidas. O que não me espanta nem um pouco, respondeu a Dorothy. Devem ser monstros horrendos. O leão se preparava para responder, quando os amigos chegaram a um novo abismo, atravessado na estrada. Desta vez, era tão largo e tão profundo, que na mesma hora o leão viu que não conseguiria pular para o outro lado. Então se sentaram para decidir o que iam fazer. E depois de pensar muito, o espantalho disse Ali temos uma árvore bem alta, crescendo ao lado do fosso. E se o lenhador de lata conseguir derrubar a árvore e fazê-la cair para o lado certo, poderemos atravessar por cima dela com a maior facilidade. Uma ideia de primeira, disse o leão. Até parece que você tem miolos na cabeça em vez de palha. O lenhador começou a trabalhar na mesma hora. E tão afiado era o gume do seu machado, que logo cortou o tronco, de um lado ao outro. Então o leão apoiou suas poderosas patas dianteiras na árvore e empurrou-a com toda a sua força. Aos poucos a árvore foi tombando e caiu com um barulho fortíssimo, ficando atravessada no fosso, com a copa e os galhos mais altos do outro lado. Tinham começado a cruzar essa ponte diferente quando um rugido forte fez todos levantarem os olhos e com horror viram correndo na direção deles duas criaturas enormes, com corpo de urso e cabeça de tigre. São os cálidas! Derrou o leão covarde, começando a tremer. Depressa exclamou o espantalho. Corram para o outro lado! Dorothy foi a primeira a chegar com o papal nos braços. Depois vem o lenhador de lata e, em seguida, o espantalho. O leão, apesar de estar certamente com muito medo, virou-se para enfrentar os cálidas, soltando um rugido tão alto e terrível que Dorothy deu um gritinho e o espantalho caiu de costas. E até os terríveis monstros pararam de correr e olharam para ele surpresos. Só que vendo que eram maiores do que o animal e lembrando que eram dois contra um, os cálidas recomeçaram a correr. O leão atravessou pela árvore e se virou para olhar o que iam fazer em seguida. Sem parar um instante, os monstros também começaram a atravessar a árvore e o leão disse para Dorothy, estamos perdidos, porque eles vão nos fazer em pedacinhos com aquelas garras afiadas. Mas fique atrás de mim bem perto, que eu vou lutar com eles enquanto estiver vivo. E eu continuo amanhã. Bom dia!